Quer ver? Me dá a imagem que chegou agora. Um preso, 38 anos de idade. Não fosse a menina gritar socorro bem alto, tô falando de uma menina de 17 anos, se a menina não berrasse, dificilmente ela não teria escapado desse rapaz. Esse homem foi pra cima dessa menina menor de idade, disposto a abusar sexualmente dela. Só que a polícia foi mais rápida porque conseguiu ouvir o pedido de socorro da jovem. Na delegacia, o suspeito negou a tentativa de estupro. Silvério Soares de Jesus, de 38 anos, disse que tentava tomar da jovem a chave do carro. A história não bate com relação à chave do veículo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com os dois pés feridos, a vítima precisou ser carregada até a delegacia. A mãe conta que a adolescente ainda sofreu escoriações pelo corpo e um corte profundo na cabeça. A jovem estava com a irmã e uma amiga em um trailer de sanduíches que fica na rua Arthur Trindade, uma das principais aqui do bairro Nossa Senhora de Fátima. Por volta de duas da madrugada, ela decidiu voltar pra casa a pé e sozinha. Ao passar por esta rua, a adolescente foi abordada por um homem em um carro preto. O desconhecido teria oferecido carona à adolescente, que não aceitou. Indignado com a recusa, o suspeito teria obrigado a jovem a entrar no veículo e a acompanhá-lo sob ameaça. Para obrigar a vítima a entrar no carro, o suspeito a agrediu. Ela viu que o carro estava seguindo ela, aí o cara parou o carro e ofereceu pra ela uma carona. Só que ela não quis a carona, ele pegou ela e jogou no carro. A adolescente foi trazida para esta região distante, de pouco movimento, do bairro Duque de Caxias, a cerca de quatro quilômetros do local onde foi abordada. Aqui, a vítima continuou sendo agredida e teve as roupas arrancadas. Um morador da região que ouviu os gritos de socorro da adolescente avisou a polícia. O infrator estava pronto e disposto a cometer o ato sexual. A jovem estaria sendo observada pelo agressor ainda no trailer de sanduíches. A polícia acredita que se não chegasse a tempo, a jovem poderia ter sido morta. Era bem provável, era bem possível que ele executasse a vítima depois do ato sexual. Olha que declaração forte do policial, não é? Pelo que ele viu ali do agressor, do abusador, ele estava disposto a matar. E pode ter certeza absoluta, se colocam esse homem de novo em liberdade, ele volta a atacar. Se ele não conseguiu agora, ele vai tentar e quem sabe consiga da próxima vez.